Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico cardiologista Dr. Júlio Calil, é o nosso entrevistado do dia para a gente falar de um assunto muito importante, interessante, que é o primeiro simpósio de cardiologia de Três Lagoas que vai acontecer no próximo mês aqui na nossa cidade. Dr. Júlio Calil, eu quero agradecer pela tua presença, seja muito bem-vindo ao RCN Notícias, bom dia. Bom dia, querida, bom dia a todos da RCN. É um prazer estar aqui mais uma vez divulgando o nosso trabalho que realmente tem sido muito promessor e as expectativas desse novo simpósio que nós conseguimos formatar e tirar do desenho e fazer se tornar realidade desde o ano passado, nós conseguimos agora tirar do papel e realmente a luta com o apoio do hospital, Nossa Senhora Auxiliadora, que muito nos tem ajudado e colaborado e junto em parceria com o grupo da Clínica do Cor, que é Doenças do Coração em Cardiologia. Então eu quero agradecer a todos aí e nós estamos aí iniciando o nosso simpósio no dia 19 e 20 agora, próximo maio, no dia 19 à tarde e no dia 20, numa sexta-feira à tarde, vai se estender até à noite e no dia 20 de manhã, e aí se estende até no horário do almoço ou até um pouquinho mais, né? Esse é o primeiro simpósio de cardiologia ou pelo menos de imagem cardiovascular em toda a região do Bolsão e de toda a região aí do Estado de São Paulo próximo, né? Nós éramos carentes de eventos em que a gente pode realmente mesclar conhecimento, dividir experiência e, antes de tudo, aprender um pouco mais, né? A gente, os nossos focos de formação e de informação, quando não chega pela literatura, é através dos congressos, né? Então os congressos hoje, eles se resumem em grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Minas Gerais na capital, Belo Horizonte, são grandes centros, ou às vezes no norte ou nordeste, e o pessoal geralmente acopla esses locais como um pouquinho de lazer, etc. Mas trazer um simpósio dessa magnitude, primeiramente, não é fácil. E, segundo, o que precisa de muitos colaboradores e da acreditação da sociedade médica regional, né? Então é isso que a gente está se propondo a fazer agora e, se Deus quiser, vai dar tudo certo no dia 19 e 20 de maio. Certo. Doutor, o que que levou vocês organizarem um evento como este? Veja bem, a intenção básica dos eventos é a formação continuada da medicina. Hoje nós temos Três Lagoas e nós sabemos disso e nós queremos isso, intensificar Três Lagoas como um polo realmente regional na cardiologia, de baixa, de média e de alta complexidade, chegando até na cirurgia cardíaca, que hoje já é uma realidade dentro da cidade. Para que a gente passe de uma consulta para chegar na complementação da alta complexidade, nós temos que percorrer todo um diagnóstico. E esse diagnóstico hoje, ele não se baseia só numa consulta ou num eletrocardiograma. A cardiologia hoje, ela é embasada muito na metodologia de imagiação. Imagiação, que inclui ecocardiografia. O raio-x de tórax é um exame de imagem, mas de uma maneira mais acurada e promissora, e acompanhando a evolução natural, nós temos a ecocardiografia. Hoje, a geração de ecocardiografia de 2D já foi para 3D. Nós trabalhamos hoje, aqui em Três Lagoas, com ecocardiograma tridimensional, ecotrasofágico tridimensional, com uma acurácia muito maior. Temos também na evolução a tomografia. E hoje nós temos, dentro do Hospital Vasilhador, a primeira tomografia de coronária, que chama-se angiotomografia, inclusive com score de cálcio. Primeiro angiotomógrafo de todo o bolsão, de toda a região. Complementando, temos a ressonância magnética focada e voltada para a cardiologia, para diagnóstico de cardiopatias graves, cardiopatias estruturais, fenocópias de cardiomiopatia hipertróficas e etc. E também para diagnóstico de doença coronariana. Então, nós temos hoje ressonância, nós temos hoje tomografia, nós temos hoje ecocardiografia das mais variadas metodologias e submetodologias. E nós temos, para complementar, na cidade, temos também a cintilografia miocárdica e temos o final, que é a hemodinâmica, que é praticamente o padrão ouro para diagnóstico de doença coronária, não de cardiopatia estrutural, doença de músculo, doença de válvula. Hoje a gente usa muito a ressonância magnética, a tomografia e a cardiografia. Quando você junta todos esses métodos, nós temos que aprender a entender que um paciente que chega para consultar hoje, você não tem um programa de pedir toda essa cesta básica. Dizendo, não, eu vou pedir uma tomografia, por quê? Eu vou pedir um ecocardiograma, por quê? Mas o que eu quero do eco? Mas o que eu quero da tomo? O que eu quero da ressonância magnética? Mas será que precisa ir para cá? O que eu quero? Então, isso que a gente quer, trazer tudo isso, unificando dentro do simpósio, para que a gente possa expor para os colegas toda essa informação de uma maneira mais acurada, juntando todos esses profissionais e para que todos entendam que todos os métodos, eles não são competitivos e sim complementares. E com isso, a gente passa a ter um atendimento melhor, um tratamento melhor para os nossos pacientes. Formatizamos um direcionamento maior de pacientes, em vez de ir para São José do Rio Preto, ou em vez de ir para Campo Grande, ou em vez de ir para São Paulo, eles sabendo que o mesmo equipamento, o mesmo profissional, com a mesma competência, está sendo, existe aqui. E isso facilita muito, porque aumenta a complexidade dos hospitais, melhora a qualidade das internações, melhora a maneira de você tratar o seu paciente de uma maneira extremamente rápida. O paciente chega com dor no hospital, é, não é, tal, 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 angiotomo, acabou. Ah, vai para o CAT, às vezes não precisa, a angiotomografia resolve, porque eu já estou vendo uma tomografia não invasiva, sem cortar o paciente, através de um exame que demora 15 minutos. Isso é fundamental, né, doutor? Eu tenho, nós temos hoje dentro do hospital, ecocardiografistas de plantão, se você chega com um diagnóstico, uma provável diagnóstico de uma dissecção de aorta, o ecocardiografista vai lá, coloca um tubo e já olha a aorta, se esse paciente está, não tem, nem precisa remover para uma sala de tomografia. Então, tudo isso ajuda a gente a trabalhar dentro dos hospitais, dentro das clínicas que estão em parceria com todas essas metodologias. Então, e é isso que a gente quer, que no final do simpósio, os nossos colegas da região, não só cardiologistas, mas clínicos como estagiários, sextonistas, residentes, venham a entender um pouco mais por que que se pede uma coisa, por que que se pede uma outra coisa, por que que é feito assim, o assado, etc, etc. Eu tenho certeza que, apesar da gente também ter o conhecimento, nós vamos estar com vários profissionais, vamos aprender também. Não é verdade? Por exemplo, você faz um eletro, você suspeita de uma cardiopatia estrutural do tipo de amiloidose cardíaca, você faz o eco, você coloca um strain, quantos pacientes, quantos na região conhecem strain? Muito poucos. Bom, mas aí deu, deu, suspeita, diagnóstico melhor, coloca ressonância, ressonância define o diagnóstico. Então, é isso que a gente quer. É que os colegas, que os profissionais de saúde, os profissionais de pronto atendimento do hospital, os profissionais que mexem com doentes graves, os pacientes, os colegas que estão na unidade de terapia intensiva, os sextos anistas, os quinto anistas, venham a aprender a manusear essa multimodalidade de métodos, que está hoje disponível dentro da cidade, com profissionais habilitados, reconhecidos, a todo o dispor, do SUS, dos convênios, dos particulares, etc, etc. Então, na verdade, ele é aberto para todos, não apenas para os profissionais médicos, não só para os cardiologistas. A ecocardiografia, sim, os outros métodos, a gente tem, para os convênios estão liberados, para o SUS, a gente tem procurado, mas ainda não está totalmente definido. Você está entendendo? Porque envolve uma complexidade maior, mas a gente acredita que isso é tempo dependente. Primeiro, você traz a metodologia. Segundo, você aprende a usá-la. Você usa e tem a curva de aprendizado, apresenta para a sociedade, apresenta para os médicos, a partir do momento que os profissionais, eles estão mais acostumados com essa metodologia, eles passam a pedir. Passando a pedir quem usufrui disso, quem é o grande beneficiado de tudo, quem é o grande beneficiado de toda essa estrutura que se cria hoje em Três Lagoas, que para mim é uma condição muito enobrecedora, porque quando eu cheguei aqui, a gente trabalhava com ecocardiografia, modo M. Depois veio a metodologia bidimensional, depois veio o color, depois veio todas as novas metodologias, como strain, strain rate, eco 3D, etc., etc. Depois veio a ressonância, depois veio a tomografia, anjo tomo, a cine anjo melhorou bastante, etc., etc. Então, hoje, para nós, é um orgulho muito grande, muito grande. Primeiro, trabalhar com um grupo de profissionais habilitados, que muitas vezes até a gente tem discussão de casa, e cada um tem uma maneira, muitas vezes, de ser e de agir ou de se compor perante a um método, mas hoje as diretrizes, elas nos dão regras de conduta. As diretrizes, fluxograma, montados dentro do hospital auxiliadora, dentro de todos os hospitais da cidade, porque todos os hospitais hoje, independente de um ou de outro, nós não estamos aqui para focar numa instituição ou numa outra, todos estão lutando para que possa ser melhorado o atendimento, tanto o Hospital Cacemes, tanto o Hospital Regional, quanto o Hospital Auxiliadora. E o Hospital Auxiliadora, no momento, é a nossa casa, nós trabalhamos mais no Hospital Auxiliador e mais no Hospital Regional. E o foco hoje do simpósio é trazer para a sociedade Três Lagoense, é para trazer para todos os médicos do Bolsão, toda essa metodologia, com profissionais como o doutor Adelino, que é um médico de ponta da ecocardiografia, que hoje é responsável pelo ecocardiograma dentro do IMC em São José do Rio Preto, como o doutor Cantarelli, que foi ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, trabalhador, braçal e um grande profissional da hemodinâmica, hoje na cidade de São Paulo. O doutor Tiago Magalhães, que hoje faz tomografia e ressonância magnética dentro do Hospital Auxiliador de São José de São Paulo. Então, na verdade, nós estamos aqui com um mega, eu digo assim, um mega evento para Três Lagoas, porque para Três Lagoas e região, para que realmente com esses profissionais a gente possa se interagir. Quando você vai num congresso, você trabalha com mais ou menos uma plateia de 800, 600 profissionais, e você chegar numa mesa com um profissional que nem o doutor Tiago, o doutor Marcelo Cantarelli, ou muitas vezes até com o Adelino, é muito difícil você chegar, porque todo mundo quer o quê? Tirar suas dúvidas, etc. Aqui nós vamos estar aí com 80, 100, 150 ouvintes. Eu acredito que a plateia vai estar uma plateia menor, muito interativa, e nós vamos estar aqui em Três Lagoas, nesses dois dias, para tirar dúvidas, para conversar. Nós vamos levar um ecocardiograma 3D da Clínica do Cor, no simpósio, para fazer application local. Nós vamos trazer um colega, ou um profissional que faça ressonância magnética, para estar lá um técnico, para explicar a marca do aparelho, como é. Nós temos um aparelho no hospital, se alguém quiser conhecer o aparelho dentro do Hospital Auxiliadora, nós vamos levar até lá. Então, eu acho que isso tudo vai ser uma coisa, uma situação muito gostosa. Eu vou parar de falar, senão eu começo a me empolgar, e aí você não faz nenhuma pergunta. Ah, imagine, fica à vontade. Qual é a próxima pergunta? Sempre é muito bom ouvir o senhor, porque eu sempre falo, o doutor Júlio Cali tem um conhecimento muito vasto nessa área de cardiologia, tanto que há tantos anos, já atuando em Três Lagoas, 30 anos, isso é muito importante. Só reforçar, né, doutor, quando o senhor coloca, que é aberto para outros profissionais, como clínico geral. Claro que eles não são especialistas em cardiologia, mas é importante ter aquele conhecimento vasto, porque é muito comum hoje a gente ver pacientes reclamando, ah, eu fui determinado médico, se tivesse me encaminhado para um determinado especialista, se tivesse solicitado determinado procedimento, poderia ter evitado. Então, é importante também ter um pouco desse conhecimento para saber como direcionar esse paciente, né? Nós fizemos a divisão do simpósio em dois dias, e o primeiro dia, no sábado, é um dia em que nós vamos trazer a imaginação cardiovascular para doenças não coronarianas. Qual a doença mais prevalente do coração? A doença coronariana, principalmente na faixa etária, acima de 40 anos de idade. Mas nós vamos dividir o simpósio em duas partes. No sábado, doenças não coronarianas, que é valvopatias, insuficiências valvares, estenoses valvares, e doenças musculares, o coração crescido, cardiopatias graves, etc. E como que a gente usa todos esses métodos para diagnóstico? A cardiografia é muito importante, hoje a ressonância também, e a tomografia também, mas um pouquinho menos. E no sábado, vai ser só sobre a doença mais prevalente, que mais mata no mundo, que é a doença coronária. Angina, infarto agudo do miocárdio, como que a gente monta-se fluxogramas, não de terapia, mas de diagnóstico com exatidão. Então, é claro que o médico clínico, hoje, ele trabalha no consultório, ou ele trabalha num posto, ou ele trabalha no hospital. E qual doente que ele lida? Para ele saber, pelo menos, se aquela falta de área do coração, ele tem que saber um pouco de cardiologia. Senão, essa falta de área porque o senhor está com anemia, essa falta de área porque o senhor tem um problema pulmonar grave, nós, cardiologia, só de auscultar o coração, nós sabemos, mas ele não tem essa curva de aprendizado. Então, ele vai ou encaminhar para um cardiologista, ou ele vai pedir, pelo menos, um método. Um método. O raio-x de tórax é um excelente método, mas é um método que deixa muita dúvida. Um coração, ele pode estar aumentado, porque ele tem água por fora, e você vai, esse coração está aumentando, mas é um derrame pericárdico importante. Você pede um eco, você dá o diagnóstico na hora. Então, na verdade, é justamente isso que a gente quer. É trazer à tona todos os profissionais, médicos ou os estagiários do quinto e sexto anista, para que todos juntos, e que não haja diferença. Bom, esse é o doutor fulano, PHD, não sei o quê. Não, aqui vamos estar todos no mesmo nível, para que a gente possa discutir, saber as dúvidas de cada um, e descer um pouquinho do estrelismo interiorano, para que a gente possa realmente nos equiparar a todos os amigos que a gente vê na rua, e que muitas vezes até tem um pouquinho, assim, de timidez de perguntar alguma coisa, discutir alguma coisa. Então, ali, é esse daí que é o sentido do primeiro simpósio de cardiologia, de Três Lagoas, junto com o Hospital Auxiliadora. E eu tenho que agradecer muito a administração do hospital, que sempre nos acolheu, e quando a gente levou isso lá, para o Marcos Calderon, junto com a Dani, junto com o nosso amigo que está aqui, o pessoal foi, na hora, extremamente acolhedor. Não, vamos fazer, vamos desenhar, tá? Então, nós desenhamos eu, a doutora Mariana Spot, que é a médica responsável hoje pelo diagnóstico das ressonâncias e das tomografias que estão lá em São José do Rio Preto, desenhamos e estamos extremamente empenhados num grupo que deve reunir hoje e ir trabalhando nesse simpósio de pelo menos aí umas 12, 10 a 15 pessoas, mais ou menos, é o que a gente acha. Que maravilha, doutora. A gente fica muito satisfeito em saber, né, da realização de um evento como este, da importância desse evento para a cidade, para esses profissionais, é o que o senhor falou, né? Quem vai ganhar com isso tudo são os pacientes, porque em Três Lagoas vamos ter médicos preparados, especialistas capacitados para isso, a gente sabe da importância da atualização, principalmente na medicina, sempre muda, né, sempre evolui e os médicos precisam estar atentos a isso. Até para que os pacientes, é o que o senhor colocou muito bem, evitem de estar indo para Rio Preto, para Campo Grande, sei muito bem o que é isso, nós sabemos muito bem o que é isso, quem tem alguém na família com problema de coração, enfim, problemas cardíacos, então é muito importante mesmo um evento como este, né, doutor? Sem dúvida, olha, uma outra área que muito tem crescido na cardiologia é a cardio-oncologia. Cardio-oncologia, hoje é uma sub-sub-especialidade da cardiologia. Quantos pacientes aqui em Três Lagoas não estão fazendo quimioterapia, principalmente em tratamento de câncer de mama, em que se usa antraciclina, tratzizumabe, que são drogas que são extremamente cardiotóxicas, e que nós, com o diagnóstico por imagem, nós mudamos a história natural dessas doenças, dessas complicações. O paciente faz a quimio, ele acompanha com ecocardiograma. Esses pacientes, se forem detectados precocemente qualquer grau de falência do músculo, ou intoxicação miocárdica, ou cardiotoxicidade, nós entramos com beta-bloqueadores, medicamentos específicos, que podem não ter que parar a quimioterapia, que é relevante para que essa paciente tenha uma chance de cura e qualidade de vida. Cura. Bom, se você para uma quimio no meio da quimio, porque esse paciente está com uma cardiotoxicidade, você tirou dela a chance de viver. Então, é aí a importância. Aí entra uma ressonância magnética, etc. Toda essa metodologia para somar junto, para tratar o doente, para tratar o paciente rico, paciente pobre, que todos têm direito à vida com qualidade, e antes de tudo, antes de tudo, com seriedade, honestidade e competitividade. Competência, não é competitividade, é competência. Esse é o nome correto, tá? E competência. Porque muitas vezes não adianta nada você ter uma metodologia e você não ter competência para definir o que ela pode te trazer. Mesma coisa que você está pilotando um belo de um boi, que você não sabe, você só sabe pegar um teco-teco. Tá entendendo? Então, isso é muito importante. Na cardio-oncologia, nas doenças valvares, nas doenças musculares, nas doenças coronarianas, nas doenças arrítmicas, os pacientes chegam com palpitação. Você faz um exame, o coração dele é de tamanho normal. O eletro dele não tem nenhum dado de gravidade, apenas a arritmia. A morbidade, o risco, é muito baixo. Você faz esse mesmo paciente, do lado, com as mesmas queixas, e você faz uma ecocardiografia, ele tem uma cardiopatia estrutural, ou o coração está crescido, ou ele tem alguma... Já muda totalmente, esse paciente já passa a ser de risco. Tem que ser tratado, tem que ser conduzido, isso, etc, etc. É muito importante. Olha, a gente poderia ficar aqui mais uma hora, batendo papo com o doutor Júlio, porque esse tem conhecimento. E é muito bom ouvir o senhor falar, porque a gente vê quanto de conhecimento que o senhor tem, né? Isso é interessante saber que em Três Lagoas, nós temos profissionais especialistas assim. Eu quero agradecer, viu, doutor, pela tua presença, reforçar o convite para os profissionais médicos, da região, para quem tem interesse, é só entrar em contato com vocês lá no hospital, doutor? Não, nós vamos soltar todo esse material, os convites, nós vamos ter a pré-inscrição, já tem alguns colegas até me ligando, tem colegas até de Arassatuba me ligando, que já gostariam de prestigiar o nosso congresso. Então, na verdade, nós vamos divulgar isso com o departamento de marketing, e nós vamos soltar, os métricos vão ver os folders, vai ser divulgado isso na mídia, vai ser feito as inscrições, as inscrições terão um custo, vai soltar no site, não tem custo, nada, nada. Nada, só vai ter esse caso do hotel e tal, mas não tem custo. Tá bom, então, essa é uma outra coisa, você vê que a gente, às vezes, às vezes a gente desconhece de todos os detalhes, a gente conseguiu, então, que não tivesse nem custo, mas os convites vão estar disponíveis, e alguns vão ser feitos, e os outros vão estar no site, isso daí, o pessoal do marketing, é que vai, vai, eu não sei bem como é que vai ser feito, tudo isso daí. Você gostaria de falar, Adriana? Pode falar aqui, Adriana, da... Olá a todos, tudo bem? O evento, ele vai ser divulgado pelo site do hospital, a gente está montando já um escopo, então, assim, todo mundo que tiver a vontade, o desejo de participar, vai ter uma pré-inscrição, e essa pré-inscrição, a pessoa vai fazer, vai receber um voucher, uma confirmação, e nossa equipe, vai entrar em contato, confirmando a presença dessas pessoas, então, a gente fala que é um convite limitado, porque, assim, como o doutor falou, entre 100 pessoas que a gente vai aguardar no dia, nos dois dias, né? Então, a gente vai ter essa inscrição, essa pré-inscrição, que a gente já está formatando no site do hospital, no próprio site do hospital, a gente vai disponibilizar um link, e lá ele vai fazer todos os seus monitoramentos, vai conhecer um pouco do evento, quem são os palestrantes, e ali vai fazer a sua inscrição, com o nome, especialidade, endereço, o telefone, para a gente estar confirmando, então, é isso, tá? Então, a inscrição é gratuita, né? Então, são os dois dias que a gente vai estar entrando em contato para confirmar. Maravilha, Obrigada ao Adriano, Adriano é da Comunicação do Hospital Auxiliadora, complementando informações desse evento muito importante que vai acontecer aqui na nossa cidade, e até lá a gente vai falar um pouco mais sobre esse evento, e na próxima ocasião, viu, doutor, vou chamar o senhor aqui para a gente falar exclusivamente sobre a cardiologia, viu? eu quero agradecer a todos, um bom dia, e não esqueçam, não percam essa oportunidade, nós vamos ter também no final de cada dia, uma mesa redonda, colocando vários profissionais juntos e discutindo de uma maneira interativa com toda a plateia. Quero agradecer mais uma vez a RCN, ao meu amigo aqui do marketing, que tem me ajudado bastante, o Adriano, o Adriano, e sem dúvida alguma, agradecer ao hospital e toda a equipe do Hospital Auxiliadora, a todos os nossos colegas que estão lutando aí para que a gente possa fazer esse evento. um abraço a todos, e a gente está aguardando vocês lá, um bom dia. Bom dia, nós agradecemos pela presença, viu, doutor?